Oi gente, tudo bem? Aqui quem está falando com vocês é o Nelcio Fontes e eu vim hoje aqui falar de uma notícia muito importante para todos nós. Eu quero falar com vocês sobre a implantação da unidade de saúde de Periperi. É isso aí, minha gente. Será implantada aqui no bairro de Periperi, depois de 14 anos, a unidade de saúde de Periperi. Essa unidade que é de extrema importância, porque não só atende aos moradores do bairro de Periperi, como também atende aos moradores do bairro de Pragrante. E vocês sabem que durante todos esses anos, as pessoas daqui do bairro de Periperi e de Pragrante eram obrigadas a pegar o transporte e se deslocar até o bairro de Paripi. Como lá o bairro de Paripi já tem a unidade de saúde, o que é que acontecia? Super lotava o atendimento. E muitas dessas pessoas não tinham condições de se dirigir daqui, se deslocar daqui do bairro de Periperi, até o bairro de Paripi, por motivos financeiros. Foi aí que me veio a ideia, logo quando o secretário atual, Léo Prats, assumiu a pasta de ir até Léo e pedir a ele a implantação dessa unidade de saúde aqui em Periperi. E você sabe o que foi que aconteceu? Na mesma hora, ele mandou que o assessor dele anotasse e visse todas as possibilidades para que isso viesse a se tornar realidade. Passaram-se em alguns dias, recebi uma ligação dizendo que já estavam sendo tomadas todas as providências para que isso fosse adiante. Então, eu gostaria de falar agora com ele, com o secretário Léo Prats, porque nada melhor do que ele falar. E aí, Léo, fala pra gente. Primeiro, seja muito bem-vindo. Meus amigos de Periperi, satisfação imensa estar falando com vocês. Abraço a meu amigo Nelson Fontes, grande batalhador aí do subúrbio, mas especialmente da comunidade de Periperi. Olha, em 2013, quando o prefeito Assemi Neto chegou à prefeitura de Salvador, havia um anseio da comunidade de Periperi pelo reforço da UPA, pela melhoria da UPA. Com isso foi ampliada a UPA, foi reforçada a UPA, mas ficou vazio em Periperi. Periperi acabou sem ter uma unidade básica de saúde. Isso trouxe inúmeros contratempos, melhor dizendo. Por exemplo, a pessoa que queria um medicamento tinha que sair de Periperi para Paripe. E nós, atentos a isso, recebendo anseio de diversos vereadores que vieram conversar, principalmente aí de meu amigo Nelson Fontes e do deputado federal João Roma, que colocou uma emenda, nós iremos levar uma unidade básica. O processo de desapropriação já se iniciou, já está praticamente concluído na Cefaz. E nós já estamos na G-Infra, dando seguimento ao processo solicitatório que vai trazer essa unidade básica. Essa unidade básica vai estar nesse terreno, mas aliado a isso, eu tenho mais uma boa notícia, vai ter um CEL, que é um centro de tratamento odontológico vinculado para atender melhor a comunidade de Periperi. Então, Periperi, esse sonho está mais perto. E agora chegou o momento mais importante. Eu vou até interromper aí, Léo, que antes de você falar sobre a unidade de saúde que será implantada, eu gostaria de mostrar em primeira mão a todas as pessoas que estão acompanhando a nossa entrevista, o local onde vai ser construída a nossa unidade de saúde depois de 14 anos. Finalmente! Vamos ver, gente. Olhem as imagens de onde será construída a nossa unidade de saúde aqui no Barca de Periperi. E agora chegou o momento mais importante. E agora chegou o momento mais importante. E agora chegou o momento mais importante. E aí secretário, olha que imagem linda aí agora que as pessoas poderam acompanhar. Me diga aí agora como é que vocês decidiram esse local aí que foi mostrado agora nas imagens, como foi todo esse processo até chegar na decisão final. Vamos agora falar para as pessoas, secretário, como é que vai ser essa unidade e todo o processo que de agora em diante vai se proceder até chegar o dia da construção. Fala aí secretário, daqui eu só quero lhe ouvir agora. Joga a dura aí, Leão. A decisão do local, na verdade, em Piripiri tem uma dificuldade, como várias comunidades de Salvador, de se encontrar terreno. E aí eu contei muito com meu amigo, coordenador do distrito Moisés, e com meu amigo Nelsinho, que identificaram essa área. Graças a Deus a família, e eu quero agradecer a essa família proprietária, resolveu acatar pacificamente e pedir como um acordo essa desapropriação. E eu queria dizer, Piripiri, nós vamos realizar esse sonho, quero ir aí, dar a ordem de serviço, iniciar esse sonho, para no próximo ano, Piripiri, já começar com o pé direito, com a sua unidade básica, com o seu céu e mais, com saúde melhor para a população, é isso que nós trabalhamos todos os dias. Léo, tinha uma dúvida aqui, você tem uma previsão mais ou menos, você acha que em quanto tempo assim essa construção dessa unidade estará realmente... Olha, sobre a previsão de entrega, nós temos todo um trâmite burocrático que não é simples, o processo de desapropriação tem que ser concluído. Concomitante com isso, eu determinei que nem esperasse a sua conclusão, nós estamos iniciando o processo licitatório para a contratação da empresa, que vai construir a UBS de Piripiri, o céu, e nós iremos, assim que terminar, o processo licitatório da ordem de serviço. Eu espero que até outubro, no mais tarde a novembro, eu possa estar junto com o Nelsinho, com o prefeito Assemineto, com o deputado federal João Roma, dando início a essa importante obra para Piripiri. E para finalizar, deixo aqui o meu agradecimento também, a vereadora Aladilce e a vereadora Marta Rodrigues, que também estiveram com o secretário e fizeram também esse pedido. Né, secretário? Nada mais justo do que nós sermos corretos com as pessoas que são corretas, com as pessoas que realmente trabalharam, lutaram, junto com o senhor que disponibilizou seu tempo para que esse sonho realmente viesse se tornar realidade. Então, ao invés de eu encerrar aqui, eu gostaria que o senhor encerrasse daí, deixando uma mensagem agora para todos os moradores, não só do bairro de Piripiri e Praia Grande, mas para todos os moradores do subúrbio ferroviário, todos. Sabe por quê? Porque nós sabemos que essa unidade de saúde, ela vai beneficiar os moradores de Piripiri e de Praia Grande, mas que outras pessoas também se deslocam do seu bairro, muitas vezes por quê? Por causa do grande número de pessoas, para ter o seu atendimento aqui ou em qualquer outro lugar. Por favor, secretário, finalize. Muito obrigado mais uma vez. Olha, a minha maior alegria é trabalhar por esse subúrbio ferroviário. Eu tenho a consciência que a obrigação do poder público é estar onde as pessoas mais precisam. E várias áreas do subúrbio ferroviário têm o menor IDH de Salvador, quer dizer, Índice de Desenvolvimento Humano. Uma das coisas que me deixou mais alegre foi acabar com o déficit de médico no programa Saúde da Família. Acabar com o déficit de médico e de outros profissionais de saúde nas ilhas. Hoje, todas as equipes têm profissionais de saúde. Nós temos 339 equipes, somos a sexta capital. Nós éramos a última com o maior número de equipes de saúde da família. Para quê? Para levar saúde para você. Então, eu quero agradecer a todas as lideranças comunitárias do subúrbio, a todos os amigos, como o Nelsinho Fontes, da imprensa do subúrbio. Eu quero dizer que estou muito feliz com os resultados e que nós ainda vamos avançar muito, vamos continuar trabalhando até o dia que Deus permitir e o prefeito ACM Neto quiser que nós continuemos à frente da Secretaria Municipal de Saúde. Então, eu quero dizer que nós iremos também contar com vocês aí nesse enfrentamento ao coronavírus e ao Aedes aegypti. Do coronavírus, se puder, fique em casa. Se sair, use máscara. Ampliamos o funcionamento do CCZ. Hoje, nós temos operações, inclusive, já aos domingos. Iniciamos uma operação com a Limpurbe de bota fora. Então, a Limpurbe vai recolhendo vasilhame, coletando os agentes vão, aplicando o fumacê. A operação do fumacê de domingo a domingo. E reforçamos isso em parceria com o governo do Estado, com quatro veículos de UBV pesado, ou seja, quatro veículos adeptados com o fumacê mais forte, passando pelas comunidades, aplicando nas comunidades. São quatro veículos Toyota que estão rodando em Salvador. Fizemos em parceria com a Seman, e vai chegar no canal do Paraguari. Fizemos uma parceria com a Seman, que a Seman limpa o canal, e nós aplicamos um inseticida nos canais, chamado BTI, para matar eventuais larvas que ficam nesses canais. Além disso, nós começamos uma aplicação de termonebulização ao longo desses canais onde nós vamos trabalhar. E essa termonebulização é, em primeiro lugar, para matar a Moriçoca, porque o Aedes aegypti tem um comportamento mais durante o dia, tem uma movimentação maior durante o dia, mas mata o Aedes aegypti também. E, além disso, nós começamos a usar um produto agora para os bueiros, porque a gente percebeu que nos bueiros ficavam muitas larvas do mosquito, e começamos a aplicar um produto chamado mate larva. Então, nós estamos com todas as armas, com o exército preparado, e vamos para o enfrentamento, e nós vamos derrotar esse mosquito. Da imprensa do subúrbio, eu quero dizer que estou muito feliz com os resultados, e que nós ainda vamos avançar muito, vamos continuar trabalhando, até o dia que Deus permitir, e o prefeito ACM Neto quiser, que nós continuemos à frente da Secretaria Municipal de Saúde. Então, eu quero dizer que nós iremos também contar com vocês aí, nesse enfrentamento ao coronavírus e ao Aedes aegypti. Do coronavírus, se puder, fique em casa, se sair, use máscara. Ao Aedes aegypti, todos nós sabemos como combater o mosquito, os focos estão dentro das casas, vamos tirar vasilhame, tudo de dentro das casas, fazer um verdadeiro bota-fora na sua casa, limpar a sua casa direitinho, e eu tenho certeza que saúde pública é assim, é todo mundo junto, um melhorando a vida do outro, e assim a gente vai ter uma sociedade melhor. Muito obrigado, subúrbio, amo vocês, que Deus abençoe. É isso aí, meus conterrâneos, mais uma luta com vitória. Quer dizer, vitória ainda não, mas já é um passo para a vitória, né? Ao vermos as coisas sendo concretizadas, realmente a gente se sente realizado, e chega à conclusão que realmente, mesmo com todas as dificuldades, realmente vale a pena lutar. Eu estou muito feliz, porque vocês sabem, vocês que nos acompanham durante todos esses anos, vocês sabem que na gestão anterior, né, nós apoiamos a instalação da UPA, na promessa de que posteriormente seria construída uma unidade de saúde. Infelizmente a gestão saiu, e não pôde realmente cumprir com a promessa, mas graças a Deus, lutamos com a atual gestão, e conseguimos, através de Leoprates agora, iniciar esse processo. Então, a todos vocês que nos acompanham, o nosso muito obrigado, e com fé em Deus, em breve, toda a nossa comunidade estará tendo aí, disponível um serviço de qualidade, porque nós estaremos de olho, nós vamos fiscalizar diariamente o serviço que será disponibilizado nessa unidade de saúde aqui de Peripiri. Um beijo carinhoso em todos vocês, fiquem com Deus, e vamos à luta!